Ameaça de bomba, é isso mesmo? Oi, Carla, não foi de conversa, hoje a todos que nos acompanham. Exatamente isso, a programação inicial dizia que a votação aconteceria agora de manhã e a divulgação do resultado na parte da tarde. Mas por causa dessa ameaça de bomba, houve um atraso que durante o local foi todo evacuado, a polícia entrou, não encontrou nada e nesse momento os trabalhos prosseguem normalmente. Mas com muita confusão desde o início. Agora, pouco confusante dessa ameaça, uma simpatizante da Palestina invadiu o local onde o congresso é realizado, fizemos que a FIFA merece um cartão vermelho. O presidente de identidade, que é o da Plata, que concorda. A reeleição dessa reunião pediu para que o segurança retirasse a mulher do salão. Bom, protestos também acontecem do lado de fora. O cartazes com a frase do jogo acabou, pedem a remuncia de paz. A líder desse processo garante que já reuniu 500 mil assinaturas, com a baixa assinada online e com a saída do suíço. O movimento tem até um personagem. Esse homem com imensa máscara dos árbitros fica portando dinheiro. É uma crítica bem clara aos milhões desviados na entidade. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada.